Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e no vídeo de hoje eu achei muito justo que a gente falasse um pouquinho também sobre os outros atores da série. O que acontece é que aqui no canal já tem alguns vídeos onde eu menciono um pouco mais sobre os trabalhos da Kat e do Sam. Então eu achei justo e vocês também, porque vocês também pediram nos comentários que eu fizesse alguns vídeos falando sobre os outros atores também. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do Roger. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Deixa o seu like também nesse vídeo que é muito importante. Também comenta bastante aqui, comenta o que tu acha do Roger, o que tu acha do Richard, o ator que interpreta o Roger. Comenta aqui a tua opinião sobre o moço e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs da série. Para quem não sabe, o nome do cara que interpreta o Roger é Richard Rankin. Ele é um escocês nascido em janeiro de 1983. Ele é um ator de cinema, teatro e TV. E sabe o site Wikipédia? Aquele site que a gente sempre pesquisa e sempre encontra de tudo? Então, aquele site descreve o Richard como um ator comediante. E, gente, quando eu vi essa informação eu fiquei meio assim... Oi? Tem certeza? Será que é do Roger mesmo que a gente está falando? Porque, gente, eu juro pra vocês que eu não consigo imaginar ele de maneira nenhuma fazendo nenhum papel ou nenhuma comédia, gente. Eu juro pra vocês que eu não consigo enxergar ele como uma pessoa engraçada, sabe? Ele cursou inicialmente a faculdade de Caledonia, em Glasgow, com graduação em TI, gente. A ideia principal dele era trabalhar na área das ciências ou então nas tecnologias de informação. Mas aí ele estava bem suave passeando lá pelos Estados Unidos quando ele deu de cara com um produtor que olhou pra cara dele e falou assim... Cara, tu tem cara de ator. E isso mudou completamente a vida dele. Porque assim que ele retornou pra Escócia, pra Glasgow, ele decidiu que queria investir nessa carreira. Tipo, ele deve ter pensado... Já que eu tenho cara, né? Então vamos me jogar de cabeça. E foi isso que ele fez. Ele fez um teste pra participar de um programa, não sei se é um programa ou uma série, não sei o que que é. Mas o nome é Langside College, ele e o irmão dele. E todos os dois fizeram um teste pra participar desse tal show. E todos os dois conseguiram passar. Aí quando ele passou, ele precisou pedir uma autorização pra conseguir mudar o nome dele. O nome completo dele é Richard Hanks Harry. Mas aí ele não queria ser confundido com um ator irlandês que já é mais conhecido por lá. Que se chama Richard Harris. Então ele pediu essa autorização pra usar o nome de solteiro da mãe dele. E passou a se chamar aí na televisão de Richard Hanks. Assim todo mundo sabe quem é ele e não tem essa de ficar confundindo com outras pessoas. Quando eu comecei a fazer as pesquisas pra esse vídeo, eu imaginei que a gente não encontraria muitas obras dele. Porque até então, pra mim, ele é novidade. Eu conheci ele em Outlander. E muitos dos atores que a gente vê em Outlander, a gente não conhece de outros lugares, de outros carnavais. E eu fiquei sem surpresa quando eu vi a ficha técnica do moço. Porque ele já participou de muitos trabalhos. Ele já fez muitos trabalhos. E eu vou deixar na próxima tela aqui os trabalhos dele pra vocês. Vai ficar tudo escrito. Assim vocês podem pausar e pesquisar aí na internet o que vocês quiserem ver sobre ele. Deu pra ver que ele já trabalhou em muita coisa, né gente? Que ele já fez muita coisa. Ele tem uma carreira bem extensa. Apesar da gente não conhecer ele, como eu disse, de outros lugares. Ele já trabalhou bastante. Não vamos dizer assim que ele é um Tarcísio Meira da vida, né? Que já fez, assim, inúmeras novelas, inúmeros programas. Não, mas ele tem uma carreira extensa, mais extensa até do que eu imaginava. O vídeo de hoje ficou bem curtinho. Até mais do que eu gostaria. Porque vocês sabem que eu gosto de bater papo com vocês aqui. Mas foi um vídeo bacana. Eu gostei muito de fazer, de saber um pouco mais sobre o Richard. Com certeza eu vou ver se eu encontro algumas coisas dele pela internet. Pra ver um pouco mais sobre o trabalho dele. Pra conhecer ele um pouco melhor. Que eu espero que vocês também façam mesmo. Se vocês forem procurar, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das outras obras dele. A gente se vê nos próximos vídeos, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, de saber um pouco mais dele. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até logo. Tchau! 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 Tchau!